Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que a maneira como pensamos molda as nossas ações. A maneira como pensamos molda as nossas ações. O que essa frase fala, pelo menos, para mim? Por exemplo, nossa, acho que já está fazendo um mês já, que eu estou fazendo educação alimentar, não está não? Acho que está. Acho que já faz um mês que eu estou sofrendo. Acho que já faz um mês que eu estou sofrendo. Bom, há um mês atrás, eu ainda não estava fazendo reeducação alimentar, agora eu estou, tá bom? E aí, eu estava assim, eu estava totalmente fora do meu peso, do que eu gostaria para mim, para a minha vida, para o meu corpo, para as atividades que eu faço. Eu não estava conseguindo mais correr, eu não estava mais conseguindo fazer aula de balé, eu não estava mais conseguindo fazer patavinas. E muito acima do meu peso, tá? E aí, eu pensava assim, ah, gente, eu sou apaixonada por feijoada. Pensa numa pessoa apaixonada por feijoada, dá até água na boca e são o que? Oito horas, nove horas da manhã. Eu sou apaixonada por feijoada e minha mãe faz uma feijoada fantástica. E aí, eu pensava assim, não, ah, eu já estou fora do peso mesmo, né? Um prato a mais, um prato a menos de feijoada, o que isso vai fazer na minha vida? Não, não vai fazer nada, né? E aí, o que eu fazia? Comia feijoada. Sim? Ah, eu já estou fora do peso. Se eu for correr agora, pode ser que me dê dor no joelho. Não, é melhor não correr. Eu vou caminhar. Nossa, mas eu não gosto de caminhar. Ai, não, eu preciso achar uma atividade para eu fazer. Eu vou pensar nisso depois. Percebe? As nossas ações, o que eu vou fazer, sempre é comandado por aquilo que eu penso. Então, ah, eu vou comer mais um prato de feijoada? Tem um pensamento já antes ali batendo. Ah, eu já estou assim, eu já estou assado, não tem problema, eu comi mais um prato de feijoada. Ah, eu vou correr? Ó, mas eu já estou acima do peso, meu joelho pode ser que doa. Percebe? E aí, eu acabo comendo a feijoada, eu acabo não indo correr, não indo caminhar. Então, a gente tem que entender que quando a gente quer mudar alguma coisa na gente, a gente precisa mudar como a gente pensa sobre aquilo. Sim? Esse processo de reeducação alimentar que eu estou passando está sendo muito interessante. Estou sofrendo um pouquinho, sabe? Mas está sendo muito interessante. Porque eu comecei a ver a comida de uma maneira diferente, né? Antes, para mim, tudo tinha que ter comida. Do tipo, ah, sei lá, vou sentar para conversar com alguém. Não, vamos pedir alguma coisa para petiscar, vamos pegar alguma coisa para petiscar, não sei o quê. Então, tudo tinha, né? Na nossa vida, meus pais chegavam aqui em casa. Não, vamos fazer um almoço, vamos fazer um café da tarde. Vamos... Porque tudo tinha que ter comida. E está sendo interessante para mim, porque eu não posso comer mais a qualquer momento, qualquer coisa, né? E aí, eu me via perdida. Eu não consigo mais nem conversar, né, Ju? Reunião com a tia Ju. Eu, aham, não tem nada para comer. Sabe? E aí, por quê? Porque é a maneira como a gente pensa as coisas. E aí, vem a questão de zerar a abertura. O segredo está em como a gente pensa esse processo de zerar a abertura. O segredo para você chegar lá está em como você pensa isso. Por quê? Não é uma jornada fácil. Não é fácil zerar a abertura. Todo mundo consegue? Sim, todo mundo consegue. Se seguir um passo a passo, se tiver a mente preparada para aquilo, todo mundo consegue. Exceto as pessoas que têm a artroplastia de quadril, que têm alguma limitação estrutural ali. Mas do resto, todo mundo consegue. Agora, por que de cada 10, 8 desiste? E essa é uma estatística minha, tá? Do que eu visualizo, do que eu vejo, do que eu presencio no meu dia a dia. O que é que a gente pensa sobre zerar a abertura? Coloquem aí para mim. O que você pensa? Qual é o pensamento mais comum que você tem sobre zerar a abertura? Provavelmente a primeira coisa é Ah, é muito difícil. Ah, eu não consigo. Ah, você já tem que ter... Coloca para mim aí o que é que você pensa. Você já tem que ter zerado quando era criança. Eu sou travado, eu sou encurtado, eu sou isso. A gente começa a criar um monte de mitos, crenças sobre a abertura. Ah, eu estou acima do peso, por isso eu não consigo zerar. Ah, eu sou muito alta. Aí fica difícil para mim zerar. Percebe? Então a gente começa a criar um monte de crenças, um monte de mitos. Eu sou homem. Olha lá, Amanda, eu não consigo. Eu sou homem. E o homem tem mais dificuldade para zerar, então por isso que eu não consigo zerar. Então a gente cria um monte de crenças e mitos para falar para a gente mesma. Para a gente mesmo. Que a gente... Que a gente não consegue. Que é besteira ficar tentando. Ah lá, já tentei, não é para mim. Será que eu consigo? Está demorando demais. Show? Então, primeira coisa que a gente precisa entender. Quais são os pensamentos que passam na nossa cabeça quando pensa... Eu vou zerar a abertura. Pensa assim... Cara, eu vou fazer um treinamento para zerar a abertura. Primeira coisa que vem... Ah, mas... Será que eu vou conseguir? Porque eu não tenho tempo para treinar. Ah, porque eu não sei quais os exercícios que eu vou fazer. Ah, porque... Enfim. Todos esses pensamentos... Eles acabam conduzindo as nossas ações. Aí você vai fazer alguma coisa? Se você acha que você não consegue? Se você acha que você já tentou e não é para você? Não. Você vai ficar aí sentadinha no sofá, exatamente como você está agora. Ouvindo falar sobre flexibilidade mais ação. Não. Sim? Cuidado. Tá? Quando a gente tem um pensamento mais empoderado... Quando a gente empodera o nosso pensamento sobre nós mesmos. Sobre a maneira como a gente vê um novo desafio. Zerar a abertura é só mais um desafio. É só isso. É só mais um desafio. Dos muitos que com certeza você já venceu na sua vida. É só mais um. Quando a gente tem esse pensamento empoderado... A gente foca no processo. Tá? Então, entendi. É só mais um desafio. Como é que eu faço para chegar lá? Aí eu estou focando no processo. Aí a gente chega no resultado. E tem pessoas que focam primeiro no resultado. Ah, eu vou zerar a abertura. Em dois meses eu vou estar com essa abertura zerada. Em um ano eu vou estar com essa abertura zerada. Em uma semana eu vou estar com a abertura zerada. Nem parou para entender o processo e já está colocando o prazo para ela mesma. Cuidado. Tá bom? Então, a maneira como pensamos molda a nossa ação. E isso tem tudo a ver com a abertura zerada. Se você quer zerar a abertura, verifique o que é que você tem pensado sobre zerar a abertura para você. E aí E aí